Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. A gente agora vai olhar ali uma pedra onde choveu e vamos já para a tirada do leite mais um do óleo. Nós estamos indo no caminho. Estava seca João? Não, ainda tinha muita água. Tinha muita água ainda, não era? Tinha. Aqui é bonito demais. Ô João, quando ele chove, a marca d'água vai, aquela marca preta, é? É. Aí porque ele tem um vazamento, é? Hum. Aqui é o seguinte, aqui é um tanque. Só que essa terra aqui não é alicerce. Sim. Foi tirada de dentro. Aí essa terra aqui, aí é uma... Eu sei. Entendeu? Ô João, se você acaba tendo as condições de vir tirando, de vir tirando isso aqui, não era João? É. Aqui, limpando aqui. Aí cabe... Isso aqui é um tanque. Isso aqui é um tanque. É ali embaixo, é forrada de pedra. De pedra. Isso é uma barragem da natureza mesmo? Aqui é a barragem da natureza. É, foi Deus que fez. Isso aqui, a maior parte aqui foi feita manual. Manual, foi? Marquinha. Uma carroça de mão, ó aqui. A limpeza de dentro, né? O bar, o bar, o bar, o bar a gente já tá vendo que é um lajeiro, é um serrota. O trator deu um... A máquina deu uma empurrada na coisa. Foi. Aí, isso aqui foi permanecedor, no trator de pneu. Depois, veio a máquina da prefeitura, deu um treino. Aí, a máquina ficou tirando as pedras de dente, foi ajeitando, foi ajeitando, foi ajeitando, é que foi ajeitando. O marquinha ajeitou pra essas coisas, né? Ah, foi um que eu vim trabalhar. Mas não gostei, ele era roçado, eu não gostei. Se eu lutar coisa, assim, negócio de roçar, de... Eu sei. De seita, essas coisas eram ruins. Agora luta com bicho, nunca foi com medo. É porque Deus sabe o que faz. Se todo mundo lutar com bicho, não presta. Não tem que ter um carro vendendo remédio, tem que ter um carro vendendo shampoo. Tem que ter um carro plantando ferrão, tem que ter um carro tirando leite de vaca. E as coisas de Deus é assim. É, cada um... Se todo mundo for fazer a mesma coisa, aí não gira, não. Toda rir é o mesmo negócio. É igual a mão, olhou pra mão, cada um dedo é diferente. É. Se fosse tudo igual, eu tava errado. De luta de gado, de luta de gado, tirar leite, dar que meia gado, queimar, apagado. Eu sei. Sim, aí as coisas é assim, né? É. Acaba tem que se movimentar, né, João? Olha aqui, juntou aqui, água aqui nos lajeiros. Eu vim no caminho pensando, hoje faz 2022, foi um dos melhores anos que eu já veio da minha vida. Foi, foi. Porque pelo menos pra criar, comer pra bicho, não foi, João? Fez comer, fez água. Porque choveu forte. Enquanto as águas foram mais poucas, mas no outro canto fez água. Aqui na gente mesmo foi bom demais de água. Foi. Porque tem canto... Aqui na zarueira foi bom demais. A barraia mesmo, com a barraia baixa, ela tá com a cheia ainda. É. Pra riqueza. Esse ano foi bom demais. É. Pelo menos aqui na gente, esse ano não faturou água. É abundante. Foi quase todo canto, João. É. Não é assim... Chorreu até meio de agosto que a gente nunca vê. Já choveu no meio de dezembro agora. Chorreu novento e choveu em dezembro. Ó, em novembro de dezembro. Eita, bicho aí. Quase nós trocamos ratos no jumento. Mas não tem jeito dessa vez não. Marcel, tá só ir aproveitando, hein, Marcel. Ó, o cabafé é um verso pra tu. Mas eu sou esquecido. Deixa ele mandar de novo. Eu tô dizendo que o cabafé é um verso pro boi e eu esqueço de mandar, rapaz. Mas é jeito pra... Pra dar pra gente viver? É, eu vou deixar... Aí ele disse, eu não sou profissional não. É porque eu sou filho de criador de gado. Aí eles assistem muito tu. Aí eu disse, eu vou botar no meu canal. Não, não bota não, Dinho. Que eu sou um zé, só em amendações, João do Ó. Aí eu disse, tá certo. Aí eu não... Pronto, ele vai ligar pra mim quando ele ver esses vídeos. Olha. O rapaz do que eu veste pra Maceió. Aí... Ele disse, na hora que eu fizer um vídeo daqui eu botar Maceió. Aí eu vou fazer, aí eu botava, sabe, a música em cima de... Tipo assim, eu filmo a Maceió e ele fazendo, sabe. No dia que nós for buscar a Palma ali, Maceió trabalhando, eu boto o versozinho pra ele. Ele disse, não, mas não bota não que eu não sou profissional não. Eu disse, não, rapaz, não tem nada a ver não. Então, esses cabos aqui aboiam tudo improvisado, não é não, João? É. Ninguém é profissional que nem galega aboia a dor. Isso aí a gente sabe. É. Eu vou ficar mais longe que ela não sobe do leito todo não, né, João? Não. Eu vou ali depois eu vim, pra você sair... Não, pode deixar, rapaz, tô terminando. Tô terminando. Olha, depois que ela ficou assombada, ela tem que tirar assim. E João tem medo de vaca agir, viu? Não é porque João não tem medo, João tem cuidado, né, João? Tu não tem medo, tem cuidado, né? É, olha. Porque uma vez, João, o João levou uma pista, gente, de uma vaca aqui no curral, Gi. E Neto veio socorrer ele, a vaca jogou o Neto pra cima, não foi? Foi. Deu um balonete, ele perdeu. Foi, não foi? Deu pra pegar baixo da garoba. Deu uma garraça com ela ali. Ela senta, riu ali. Ei, mas Neto não abriu pra vaca, não. Não. Abri não, que Neto é genixa, isso eu conheço. E o Neto tá pegando a machucar dela. Cai dentro da irmã dela, agarra com ela. Ei, pode acreditar, pode ser o touro mais violento do mundo. Se ele ataca o meu pai, um filho meu, eu me agarro com ele, embora que ele me estoure, mas eu vou em cima dele até... Peço força a Deus e vou em cima, porque... Acho que Neto sai com Deus quando viu essa vaca morrendo com tu, hein, João? Né? E ele tem um cuidado danado em tu? E ela vem, chega e ela vem... Aí quando ele viu arrumar as franhas, ele não doideceu, não foi? Aqui em cima da sua vaca. Aí tu rendeu a vaca logo depois, não? Não, amansei ela. Só amançou. Sim, João, pera aí, João. Um rapaz pediu pra mostrar esse nó. Como é que tá esse nó? Mostra aí, ó. Do começo, esse nó aí, um cara pediu pra... Esse nó que você tá arriando aí. Esse que você... Primeiro ele cruzou, pronto. Aí você tira a mão aí, pra iniciar pro rapaz ver. Ele pediu e o seguidor é quem manda, né? Aí, gente, ele passa por cima do nó. É simples demais, ó. Só você dá um nó na... Ó, a corda tem um nó aqui, ó. Tem um nó, aí ele dá uma laçada. Que ele pediu, porque tem que ser uma camara diferente. Ele parece que gostou desse jeito, sabe? Ele diz, vinha tão simples, mas não consigo fazer. Depois eu vou ajeitar pra o... Depois eu vou fazer da outra pra vocês verem. Dá uma laçada. Pronto. Pra mostrar aí. Porque eu tento notar as coisas que o povo pergunta pra poder... Eu perguntar a vocês e passar pra eles. Porque, é que nem eu digo, o povo de mim aparece, eu digo, ó. As estrelas do canal é João Duol e a turma todinha que eu filmo, que é muita gente. E os seguidores. As estrelas é você, João, que eu filmo e os seguidores. Eu sou apenas um atravessado que siga aqui aperrindo um e outro. Tá entendendo? Ah, sim, mas o importante desse canal é vocês. O importante é vocês. Aí o que o pessoal perguntar, eu passo pra eles. O que vocês... Pronto, passa a experiência pro povo. Aí um caba botou, eu disse, vinha, eu gosto de assistir seu canal. Que você vai na casa de um caba que tem condição. E atende o caba bem. E vai na casa de um pobre atende bem. E eu faço assim mesmo. Eu tanto faz ser um rico como um pobre. Eu não... Eu não olho o dinheiro deles, não. Eu olho o coração deles. É. Se for um... Aí eu vou em Rio muito que é bom. Porque a maioria dos soldados é bom mesmo, o povo, não é, João? É. É um povo hospitaleiro, não é, não? É. É um povo hospitaleiro, não tem... Não serve o outro. Ei, João, a vaca princesa tá com o buchão delatado ali, não dá? É palma ou é o que tá perto dele? Não, ela sabe que é com medo. Ela tá com quantos meses de amor, João? No dia 30, completa 7,5. 7,5. Mas o bezerro já tá pesando também, já. É. E essa tá aqui em 4. Tá dentro de 5. Essa aqui, né? Sim. Essa aqui engordou muito. Ô, João, aquela pequenininha que era boa de leite. Tá em dia da bezerra. Ah, ela é... Era a primeira ou a segunda filha dela? Primeira. A segunda filha é... É a roca para... É a roca para mais de 25 litros. É. Dos tirados. Tá gordo. Tá, não tá? O negócio com essa chuva agora vai ter na bezerra. É. Porque já tinha uma rama aí, né? É. Já tá querendo criar uma babuja. Aí com essa chuva agora... Mas que não for... Ela vai ter na bezerra hoje, eu não vou pegar ela logo. Sim. Pra começar a dar ração. Tô entendendo. Pra delatar o... Aí vai dar leite, se Deus quiser. É. É exatamente isso mesmo. Primeiramente Deus, né? Aí, João... Aí uns cabezinhos pra Maroquinha não dá torto, porque a vaca é de Maroquinha e deu uma inchaçãozinha. Aí o Hugo disse... Eu mesmo, o Hugo disse... A bezerra de Hugo nasce hoje. Aí mama na vaca, já como ração, que nem a sua como aí. Cresce, toma cria, dando ração. Então, ela dá cria, dando ração, só para de comer ração quando morre. É porque tem vaca que tem facilidade de inchar, né, João? É, inchar, aí se cabe, se é ração, isso é não. E como eu incha no pasto, se comer resíduo. Porque o pasto é forte demais, né? Sim. E incha no pasto. E incha também, né? Incha, já vi... Ela inchou de zacaria. Sim, as nuvilhas, né? Já lixou daqui pra chegar... Mas não era coisa assim. No pasto. No pasto, não sei como é ração. Isso é... É dela do animal mesmo. É, é, isso... É a natureza. É, uma vez eu vi uma mulher grávida uma vez, não sei onde foi, faz tempo. A mulher enxou até os olhos. Isso... Isso é da... Isso é da... O organismo da pessoa. É a natureza. É. Aí, Maroquinha não estava dormindo mais com essa vaca inchada e... A natureza era de tudo. Aí, ele estava trabalhando de pedreiro na casa de negro, Maroquinha. Aí, uma vaca berrando muito. Ele disse, se a minha vaca que já morreu... Ela com a barriga inchada, ele botou na cabeça que tinha morrido o bezerro dentro da barriga. Aí, quando é... Mas deu o que? Um bezerrão danado. Filho de um Neloro. Mas não precisa ser Maroquinha. Eu vou trazê-lo aqui, pra qualquer dia. É gente boa demais. Sem maldade, João. Então, um cara bom mesmo. Servidor. Não, não quis, mas eu posso vir. Eu vou trazer ele aqui, qualquer hora. Porque ele está sem tempo essa agora. Mas, a partir de janeiro, eu trago ele. Gente boa demais. Mas ele conhece tudo demais. É do canal, né? É. Mas ele conhece tudo na rua. Tudo é por ser ele, rapaz. Nada, eu quero fazer a pessoa, mas não sabe pelo nome. É, não sabe pelo nome. Exatamente. E não bate um papo, né? Porque você tem suas obrigações. Porque quem quiser ver João do outro, tem que vir aqui no sítio ou lá na casa de Gilvão. No domingo, que é a sala lá em Gilvão. Já o ano no Piaí, eu estava... Disse que eu estava... Disse que eu sou mais conhecido que ia aqui. Lá no Ná, né? No Piaí. É, no Brasil todo. Aí, já o ano disse que eu estava... Disse, rapaz. Quando o... Seu João vinha para cá, me avisa. Me avisa se eu quero vir e cantaria. Me avisa, me avisa. É, rapaz. Conhecido demais, mano. É... Todo canto. É cabo dos Estados Unidos. Eles botam mensagem. Eles ligam para mim. E dos Estados Unidos. É um time brasileiro, eles estão lhe acompanhando. Aí, quando um cabo dos Estados Unidos liga para mim, eu digo, vamos inscrever no meu canal aí, rapaz. Nos Estados Unidos aí. Eles podem deixar, podem deixar. Eu peço para eles se inscreverem. Porque tem muito brasileiro nos Estados Unidos, sabe? Todo canto tem demais. Aí, eu peço para eles se inscrevendo. Até para os ingleses mesmo. Na Inglaterra, para onde for. Porque eles querem ver como é que é a cultura do Nordeste do Brasil, sabe, irmão? É. Porque o Brasil é muito conhecido como futebol. Apesar de não ter ganhado essa Copa, mas é muito conhecido mundialmente, sabe? Devido ao futebol. E devido também dos políticos, aí é muito conhecido. É. Tirei um ter dado mais de seis horas. Olha aí, tá boa, né, rapaz? Eu tava com cinco mil e amulsa. Naquele dia tava dando um mês, já aumentou de novo, não foi? Foi. Porque se descontrolar um pouquinho a ração, né, irmão? É. Pra cá, pra ver, ó. Tem um nó, né? Tem que dar uma volta assim, ó. Esse aí já é mais difícil, né, isso aí? Ah, aqui, ó. Sim, é. Tô entendendo, é o do nó. Você viu, viu? Sim. Sim. Sim, o nó. Sim, ó. Só mostra assim, parê. Aqui, ó. Aqui dá uma voltinha aqui. É. Aí, aí enrola no nó da corda. Pronto. Aí dá uma laçada. Aí. Uma lupa cresce na Bahia, que é muita gente, o caba se esquece. Uma lupa... Pra também São Vicente. São meninos, São Vicente. Aquele Deca, aqueles meninos, né? É. Se falar em Deca, aí Deca. Vamos agitar pra nós fazer um vídeo com o seu pai, viu? O pai dele tá quase 90 anos, João. Ele é trabalhando, corta no pau, andando de comida gada, o pai de Deca. É. Uma lupa, Geraldo Marinho, matou madeira. Ele tira, dela. O isso, em Barra de São Miguel. Geraldo Marinho é Geraldo Aboiador, né? É. Eu tô até com o vídeo dele pra botar do... Como é que chama? Do velório de... De Senhor Eronides. Geraldo cantando. Eu tô com ele, é porque eu tô botando... Mas porque tem umas músicas no meio, deu direitos atorais. Aí eu tenho que tirar ela pra botar o vídeo do velório dele. Geraldo tava lá no velório. De Senhor Eronides. Ele falou que ia. E aí, quando... Ele telefonou pra aqui. Falou pra... É errado em São Paulo, mais calcinha. E chegando. Mal exposto dela. São Paulo. Isidro, mais socorro. Isidro gostava do campo. Um alô pra... 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 Em Barra de Santa Rosa, mais o... A turma dele, os meninos... Que os meninos mandaram... Mandaram um alô pra eles, mas eu me esqueço. Só que eu não sei qual é o nome dos meninos. Mas... É da turma de Nô. Nô de Zé de Mello. Em Barra de Santa Rosa. Os meninos assiste muita gente, sabe? Um alô pra eles. Que depois eu procurava saber o nome deles. Que o João Marte esqueceu do nome dos meninos. Pediu pra eu mandar um alô pra eles. Que assiste a gente, né? É. É a gente que mais assiste. Graças a Deus, né, João? Maloponinho de... Barra de Santa Rosa. Que é coincidinho no... No de Zé de Mello. No Moralá. Pastor Nilo. Malangorra. Guimado, mais Roberto. Malou pra um neto veneziano ali em... Boa Vista de... Como é que chama? Cantorlei Boa Vista. Sim, o sítio, né? É. Pra ser cantorlei Boa Vista. É neto veneziano. Eu vi ele no interior de Bastinho. Ele falou que assistiu o vídeo da gente. Acaba descendo danado. É neto do velho veneziano. Sim, rapaz. Sim, rapaz. Você tava lá em São Vicente, né? Só vê os cabos mandando as fotos. Os cabos tirando selfie mais você, né? É. Tirando foto mais você. Uma Roma. Mandaram uma Roma de foto. Foi. Um caba disse. Marinho, eu fui tirar as fotos mais dele. Mas é tanta gente em cima dele que eu voltei. Não foi? Foi. E os cabos disseram a mim. Marinho, é tanta gente que eu fiquei com vergonha. De tirar foto porque era gente demais. Não, mas João não tem isso não. E é paciente. É porque o caba dá exemplo, João. De vaqueiro. De homem, de ser humano. Aí o pessoal gosta mesmo. E vê que você é essa pessoa simples mesmo. Não tem frescura. Né? E um alô pro mim de Juazeirinho. A turma de Juazeirinho. Juazeirinho. Você é Leandro? Olha aí, Leandro. Com o carralão aí dos arroz. Sim, os cabos de Juazeirinho, né? É. E eu quero, eu vou mandar um alô pra Juazeirinho, São Vicente, Cubati, Pedra da Roda, Nova Palmeira, Picuí. Eu não, né? Não. E pra estado do Ceará, Bahia, Pernambuco. Depois eu vou fazer uma lista dos estados. É muita gente desses estados assistindo, João. Essa cidade. Boqueirão, Cabaceiras, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Assiste demais, João. É comentário demais, graças a Deus. Um alô pra Inácio do Machixe. Inácio do Machixe. De onde ele? No Bravo. No Bravo? De Cabaceira. Cabaceira. Que é a vaqueira. Eu disse que vinha aqui, que não era pra vir aqui. E pra turma de Cabaceira, por mim Cabaceira, todos, que a gente não pode citar o nome de tudo. É, eu não lembro, né, João? É. Pra Rafael, que ele mora no Cabaceira, da Ribeira, é, da Cabaceira. Rafael. É muito, é porque é muito. Ô, João, essa vaca tá com, ela pariu, tá com um ano que ela pariu, né? Mais ou menos? Quase um ano, né? É, tá aí um ano agora em Janeiro. E ela tá estreita de mãe de Itália ainda? Da, da, aquele mãe de Itália. Ela tá com sete e meio de amor já. Ô, vaca boa danada, viu? Benza de Deus. A minha vaca, depois que ela teve fobina no ovo, diminui a metade do leite. Mas tu acha que ela recupera na outra cria? A parulha me ensinou que eu, quando eu, a patroceira, ficava botando remédio no espírito dela. Não há bilhão de nada. O que te ensinou foi? Foi, me ensinou. Olha, tá vendo que o que eu digo que é humildade? João Duoco, 65 anos, mais, mais abramento pra tecnologia, né? É. Né? Tu te, eu te disse, o que me ensinou que tem humildade de, de, de um rapaz novo, né? É. Não é que tu é velho não, que tu não é velho não, mas... Não, é... Pela sua experiência, né? Foi, falou, João, tu não deixa de... Já foi um cabra que ensinou a ele. Foi, tá vendo? Foi. Aí eu disse, quando a patra, tu fica botando uma ibinaga nela que ela chega o leite. A ibinaga é o que? Aquelas que botam pra não dar mastite? É. Que botam no... Que botam dentro. Eu sei qual é. A pica, hum, 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 assim. É, meu cunhado já botava na dele também. Pois é, pra ver esses vídeos, se inscreve no canal de Universo, deixa o like, compartilha. Valeu, Leandro. Falou. João Dua já falou demais, já riu as baterias do celular, tá bom. Já. Olha aí. Aqui é no alisamento, aqui, ó. Tá aí, Fui, fiquem todos com Deus.